Desde o ano passado, as ruas do centro aqui de Governador Valadares estão com o estacionamento rotativo Zona Azul. Foram instaladas três fases do projeto. O motorista que usar uma das vagas paga R$ 2,20 e pode ficar com o carro no local por uma hora. Mas o que muita gente pergunta é, pra onde vai o dinheiro usado no Zona Azul? A nossa equipe foi saber. Foi-se o tempo em que os motoristas chegavam ao centro e não encontravam vagas para estacionar. Agora parece que todo dia é feriado por aqui. Tem espaço à vontade. Claro, por duas horas. É justamente essa rotatividade de veículos que garante a democracia de vagas. Este especialista em trânsito é um defensor da Zona Azul e apontou inúmeras vezes que este era o caminho para resolver o problema do estacionamento no centro da cidade. Eu não posso, a meu bel prazer, utilizar só eu. Cheguei primeiro, quem chega primeiro bebe água limpa. Não. Eu vou ter que, pra utilizar o espaço público, eu tenho regras. E o estacionamento Zona Azul estabelece essas regras. Duas horas só, tenho que retirar meu veículo daquele quarteirão, pra que eu possa otimizar uma vaga se transformar em cinco ou seis vagas e dê condição de todos estacionarem. São quatro mil vagas da região central e novos espaços estão sendo abertos. De setembro do ano passado pra cá, a Zona Azul já gerou uma receita que chega a 600 mil reais. Você sabe o que foi feito com esse dinheiro? Eu não sei não, eu gostaria de saber, ué. Sinceramente, não sei. Nem imagina. Nem imagino. Conversamos com este advogado, especialista em direito público. A nosso pedido, ele estudou todo o processo licitatório do estacionamento rotativo em Valadares. Tem uma ideia equivocada hoje, circulando pela cidade, de que uma empresa, a Alias Tecnologia de Curitiba, estaria explorando Zona Azul. Não é bem isso que acontece. A Alias Tecnologia, ela foi contratada para o fornecimento de tecnologia para exploração do Zona Azul. Então, ela gere as vagas, ela gere o sistema informatizado, a fiscalização. O restante, a exploração direta mesmo do Zona Azul é feita pelo próprio município, através da Lei nº 6.791, de 2017, onde se propiciou ao município escolher se iria explorar diretamente o Zona Azul ou se iria licitar e deixar que uma empresa o fizesse. Atualmente, o município é quem explora diretamente. Aprofundamos nos cálculos para entender como fica a divisão da verba. Quase 49% de tudo que é arrecadado vai para a empresa que presta o serviço do aplicativo e fornece equipamentos para os agentes de trânsito. Isso significa dizer que dos R$ 2,20 pagos pela hora, R$ 1,07 são para pagar a empresa. O especialista em trânsito questiona. Eu vejo como muito caro, porque esse estacionamento tem que gerar outras receitas para conselhos, para melhoria do trânsito, né? Então, uma receita que fica 50% já comprometida causa estranheza isso. O secretário da Fazenda justifica o valor pago à empresa. Praticamente metade do valor que é arrecadado por hora é da empresa. Por que isso? Bem, se nós formos olhar comparativamente com Ipatinga, Belo Horizonte, o valor que nós pagamos à empresa é um dos mais baixos de Minas Gerais. Foi feita uma licitação e a empresa que ganhou, ganhou com o menor preço de gestão, que hoje é em R$ 1,07 por hora estacionada. Os outros R$ 1,03, eles pertencem ao município de Governador Valadares. Durante a entrevista, o secretário da Fazenda esclareceu também sobre as multas de trânsito aplicadas pelos agentes do município. A fiscalização do estacionamento é do município. Inclusive, as arrecadações são distintas. A arrecadação da Zona Azul paga a empresa, mas a arrecadação da multa é integralmente do município de Governador Valadares. A empresa não multa. A empresa não multa e não arrecada nada das multas. Isso é do município de Governador Valadares. Depois de repassados os 49% à empresa, a prefeitura paga as despesas como os salários dos agentes e a sobra é repassada aos conselhos da cidade. 10% do valor deve ser repassado ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e esta verba tem que ser utilizada para os fins do ECA. Outros 10% serão destinados ao Fundo Municipal da Assistência Social para fins exclusivos da LOAS, que é aquela lei de assistência social. Os outros 80% devem ficar com o Fundo Municipal do Transporte, gerido pelo Conselho Municipal de Transporte, para fins de aplicação nas políticas públicas de transporte do município. Então, aí, pavimentação, sinalização, todos os tipos de política relacionados ao trânsito de Governador Valadares, demarcação de vagas. Essas ações são definidas através de um marco legal, né? A lei de trânsito, ela estabelece que os valores do Fundo Municipal de Trânsito devem ser gastos em ações de educação do trânsito, manutenção de vias, semáforos, sinalização. Então, a lei estabelece. Agora, o que vai para cada área é definida pelo governo municipal. Nós pedimos à Prefeitura para nos mostrar pelo menos uma obra que foi feita com dinheiro do Zona Azul. Só que, fomos respondidos por meio de nota, que isso não seria possível porque os rendimentos caem em uma conta que recebe também outras verbas e que não existe um controle de gastos específico.